Olha para essa lindeza aqui, isso aqui é lindo, para você que quer aprender a plantar essa flor, que ela é especial, assista esse vídeo até o final, porque para comemorar a minha super felicidade, hoje a gente vai plantar uma super plantinha, uma super flor, mas antes para o nosso vídeo eu vou pedir um super favor para você, manda aquele like, compartilha esse canal de palco, paraquedas, vem se inscrever, vem comigo, vamos aprender a plantar, porque isso daqui é lindo e maravilhoso. Essa lindeza aqui, gente compartilha esse vídeo, compartilha para aquela pessoa, eu amo horta, a horta é aquilo ali, essa penca de tomate, mas essa florzinha aqui está roubando o meu coração, o nome dessa flor aqui, ela se chama penca, também conhecida como estela do Egito, é uma herbácea que pode chegar a um metro de altura. A gente encontra essa florzinha aqui em Floriculturas, Garden e Hortos, quanto que custa o mais legal dessa florzinha aqui, que ela além da sua beleza incrível, parece que ela foi desenhada né, ela custa em torno de um real. Eu vou dar uma dica para você que gosta de flor, coloca lá um vaso bonito e quando você tem um jantar importante, um almoço importante, faça um arranjo, coloque no seu vaso, na sua sala de estar, porque os seus convidados vão ficar admirados com a beleza. Agora o mais incrível que é o seguinte, não existe somente nessa cor aqui, essa lindeza existe na cor rosa claro, como vocês estão vendo, branca, vermelho escuro, roxa e vermelho claro. Isso aqui é uma lindeza. E como é que a gente planta? Ela gosta um pouco de sol, um pouco de luminosidade, mas não requer tantos cuidados quanto essa beleza aqui, saiu hoje. Olha que lindeza. Então é muito importante você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas e eu quero saber a tua opinião. A primeira coisa que a gente vai precisar de um vaso, um vasinho de um litro e vamos precisar de um substrato muito especial. Pode ser terra vegetal se você estiver na sua casa, mas eu estou colocando um substrato que é feito para flores e ele vai permitir que a sua flor tenha uma explosão de energia. Então a primeira coisa, eu vou tirá-la do saquinho agora, vou botar um pouco de substrato no fundo e vou dar algumas dicas. Pessoal, eu tirei agora ela do pacotinho e você vai fazer exatamente na tua casa. Vai botar um pouco de substrato no fundo e vai pegar a mudinha com muita delicadeza e vai colocar aqui. E a gente agora vai preencher todo esse vasinho com mais substrato especial. Pessoal, olha a lindeza que é isso aqui. Olha no vasinho, já posso colocar lá na sala já para enfeitar. E ela não requer muitos cuidados. Um pouco de luminosidade solar, só para a planta fazer um pouco da fotossíntese. E uma coisa muito legal que ela, a origem dela é da África Tropical. É uma planta que se adapta muito bem ao nosso clima brasileiro, tanto para o frio quanto para o quente. Então é uma ótima opção, fora que ela é linda. A segunda coisa, ela é muito barata comparada a uma orquídea. Na mesma loja que eu comprei, ela estava custando R$ 1,20 e pouco. E a orquídea que eu queria comprar estava em torno de R$ 129. É um pouco de diferença, ela tem quase a mesma beleza. Para algumas pessoas ela é até mais linda. Então eu estou dando uma dica, por quê? Linda, barata, não requer muitos cuidados. E você pode fazer um monte, plantar em uma jardineira, formando um arranjo colorido. E ela pode chegar até um metro de altura. E é uma coisa linda. Então essa foi a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, se te ajudou a você escolher alguma flor para enfeitar a sua casa, colocando na cozinha, onde você queira, compartilhe esse vídeo. Deixe aquele joinha que é muito importante. Então hoje eu vou colocá-la aqui. Aqui estava a minha, vou tirar aqui a minha mudinha, porque mais uma rosa na minha horta. E aí, gostou da lindeza? O que está esperando para você comprar? O nome dela é Penca. Você vai perguntar ao cara que trabalha com flor. E você vai escolher a cor dela. Ela vai se dar muito bem na sua região. E fora que você vai ter um arranjo lindo se você comprar mais de uma. Isso vai dar uma felicidade. Isso dá um brilho, uma beleza no seu jardim. Onde tiver suas plantas, que é incrível. Então hoje foi esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo, porque eu tenho opinião super importante. E amanhã tem um super vídeo para você. Acompanhe aí às 18 horas. Fica na paz. E até amanhã, meu amigo. Tchau.